Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Bom, eu me propus, junto com vocês, a fazer uma série de vídeos sobre a política brasileira, a realidade política brasileira, informações que são importantes para você que vive nos municípios, nos estados do Brasil, aprender a fiscalizar a aplicação desses recursos, o que representam, de que forma esses recursos chegam no seu estado e no seu município. É uma forma da gente contribuir com o debate político. E hoje nós vamos falar sobre os fundos de participação, que são os fundos constitucionais de repasses para estados e municípios e que representam a principal receita desses estados e desses municípios dentre os que são considerados os mais pobres do país. É importante ressaltar que nos grandes estados brasileiros, como Rio de Janeiro, como São Paulo, como Minas Gerais e principalmente nas cidades maiores, nem tanto apenas em função do estado, mas sobre a maneira em função do que acontece na cidade, os repasses constitucionais não têm toda essa significação. Eles significam muito para pequenos estados e municípios e poderiam ser utilizados, sem dúvida, na promoção do desenvolvimento social, econômico, cultural, se os recursos fossem aplicados, na sua grande maioria, corretamente. Vamos começar entendendo o que é o FPM. O FPM é o Fundo de Participação do Município. É um repasse constitucional obrigatório. Significa dizer que o governo federal tem a obrigação, através do Tesouro Nacional, a Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, promover esses repasses todos os meses, nos dias 10, 20 e 30 de cada mês. São repasses obrigatórios, portanto, não pode haver qualquer tipo de desculpa para aqueles... Não pode, na verdade, não deve e nem vai ocorrer, porque se ocorrer, constitui crime de responsabilidade do presidente da República, do ministro da Fazenda e de toda a cúpula da Secretaria do Tesouro Nacional. Portanto, repasse constitucional é o repasse obrigatório, aquele que o governo federal tem obrigatoriamente que fazer todos os meses. É como se fosse o pagamento de um salário, de uma pensão, que tem que acontecer obrigatoriamente naquela data, naquele mês. Ele pode ser antecipado. Se, por acaso, a data cair num feriado, cair num final de semana, é evidentemente que a União antecipa o repasse, mas não pode ser absolutamente atrasada. Ela não pode fazer o repasse depois do dia 10, depois do dia 20 ou depois do dia 30. Precisa obrigatoriamente nesses dias e, em caso de cair em dia santo ou feriado, é o final de semana, faz a antecipação. E o Fundo de Participação do Estado, que é o FPE, é do mesmo jeito. Recebem mais os estados menores e mais pobres, mas o Fundo de Participação do Estado tem a mesma regra do Fundo de Participação do Município. Existem outros tipos de repasses? Sim, existem. São os repasses voluntários. Repasses voluntários são decorrentes de convênios, são decorrentes de obrigações outras, como, por exemplo, programas sociais. Esses são repasses voluntários. Por quê? Porque o governo federal tem a obrigação de repassá-los apenas em caso de conveniar. Por exemplo, assinou o convênio para a construção de uma ponte, com o Estado ou com a Prefeitura Municipal. Então, ele fica na obrigação de fazer os repasses mediante o acompanhamento da obra, a prestação de contas daquilo que já foi realizado dentro do cronograma da realização da obra. Então, esse é um tipo de repasse voluntário, que é o convênio. O programa social. O programa social também não é definitivo. Ele pode ser modificado. Depende do governo. O governo pode criar um outro programa social ou pode mudar o nome do programa social existente e aí ele deixa de ser obrigatório para ser também um repasse voluntário. Vou dar aqui um exemplo. No governo Fernando Henrique, existiam vários programas sociais. Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, o Vale Gás. Então, no governo seguinte, do Luiz Inácio Lula da Silva, todos esses programas foram extintos. E aí ele criou um outro programa, o Bolsa Família, e trouxe para dentro desse programa todas as atribuições dos programas anteriores. Juntou todos num único programa e passou a fazer um pagamento único por mês para as famílias beneficiárias desse programa social. Então, você observa que os programas deixaram de existir, então o governo federal não tinha nenhuma obrigação de mantê-lo. Com relação à questão dos valores a serem repassados, isso depende muito da população, depende muito do nível econômico daquele município. Os fundos de participação surgiram em 1967 em função de uma excepcionalidade. Eu falei sobre excepcionalidade e foi exatamente a razão de uma excepcionalidade que eles foram instituídos no Brasil. É porque naquele período havia um grande êxodo, pessoas saindo dos seus estados, dos seus municípios, em busca de melhores condições de vida, nas grandes cidades, nos grandes centros, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre. E essas cidades e esses estados ficavam despovoados da força produtiva de trabalho. Ficavam despovoados de jovens. E claro que isso aumentava de maneira gradativa a situação de carência dos seus habitantes e, consequentemente, repercutindo sobre a ação que a Prefeitura ou o Governo do Estado podia desenvolver em favor da população. De modo que foi pensando nisso que o governo militar, o Marechal Castelo Branco e o General Costa e Silva, que assumiu logo depois dele, decidiram instituir esse projeto, transformando-o em projeto permanente, que são os fundos de participação para garantir as melhores condições a esses municípios afetados por essa situação do êxodo e, claro, da perda de mão de obra produtiva ou mais efetiva. Mas onde esses recursos devem ser aplicados? Eles devem ser aplicados no desenvolvimento local, no pagamento de servidores, na realização de obras, nas compras e na contratação de serviços. Por isso é que existem programas, como os programas de compras governamentais, que são incentivados pelos grandes estados, para que o dinheiro dos estados e dos municípios circulem dentro daquele estado e dentro daquele município, fazendo com que a população possa usufruir diretamente desses repassos. Se você gostou aqui do nosso vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações do sino e vamos adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.